A fome subiu globalmente para 828 milhões. Só na África, uma em cada cinco pessoas passa fome. Não há sentido eu continuar a minha caminhada sabendo que essas pessoas não têm acesso a uma alimentação de qualidade. Por isso, a minha missão é trabalhar voluntariamente, levando alimentos para as comunidades mais necessitadas do continente africano. Com isso, o meu propósito faz sentido e a minha missão se torna real. Nós precisamos de recursos para fazer essa causa acontecer e você pode fazer parte. E após isso, nada mais significativo do que voltar para o meu povo, para as minhas raízes, para o meu Amazonas. Esse sonho se iniciou aqui, lá em 2022. E para o fechamento da minha jornada, eu entendo que é necessário um olhar mais profundo para as necessidades do meu povo. Eu sei que a desigualdade, ela é real. Há medo, há dor, há fome, há uma educação deficitária. Há pessoas pedindo socorro. Mas há também da minha parte, coragem de agir, de lutar e de transformar. Como Miss Brasil Mundo, eu me coloco como agente transformador da realidade e das dores do meu próximo. E hoje, eu quero te convidar para também fazer parte e ser um agente da transformação no mundo.